Já reparou o seguinte? Olha só que imagem. A imagem tá bonita, né? E tem até um pescador lá, ó, jogando a rede. Tem até um pescador jogando a rede. Então, ah, que maravilha! A Baía de Vitória limpíssima! Até peixe tem! Agora, olha a imagem de ontem. Olha a imagem de ontem. A imagem que nós mostramos ao vivo, essa imagem aqui é de ontem. Essa mancha escura lá na Baía de Vitória, pegando já o primeiro pilar da terceira... Primeiro da água, né? O primeiro pilar da água, na água, lá da terceira ponte. Poluição, gente. Poluição. A pergunta que todo mundo faz é se isso é água de esgoto. E se isso traz prejuízo pra nossa saúde. Principalmente pra quem costuma se banhar nas praias de Vila Velha. Pra isso, a nossa reportagem foi lá. Deixa eu chamar a Alessandra Chimenez pra trazer os detalhes pra gente. A lei é uma preocupação. Eu sou banhista de Vila Velha e tenho preocupação com isso, claro. Dudu, preocupação sua, preocupação de toda a população, porque é um local muito bonito, uma paisagem linda. E aí, quando a gente vê aquela água bem escura, é a primeira coisa que a gente pensa. É esgoto. O que é que tá acontecendo? E aí, pro pessoal de casa entender, essa não é a primeira vez que a gente fala desse assunto, não. Tá aqui no nosso jornalismo. Em abril do ano passado, a nossa equipe do Jornal da TV Vitória esteve nesse local aí que vocês estão vendo as imagens, nesse canal, mostrando essa água aí, o que parece ser uma água suja. E na época, os especialistas confirmaram que, infelizmente, isso aí, gente, é esgoto. E aí, está mais uma vez aparecendo essa água escura aí, né, ali no mar, e preocupando mais uma vez os banhistas. Nós voltamos aqui, mas pra falar um pouco melhor desse assunto, pra mais uma vez, confirmar pra gente, isso é esgoto, não é? Eu vou... Ele é biólogo, BRBio, e a gente tá aqui, ó, exatamente no canal que dá lá na praia, lá no mar, onde a gente vê aquela água escura. E eu já vou começar dizendo uma coisa assim pra vocês. O cheiro aqui, gente, não é agradável não, tá? Tem cheiro de esgoto, cheiro de coisa ruim. E ainda bem que nesse horário não tem cheiro aí na sua TV, tá? Porque você ia estar sentindo nojo pra tomar café da manhã. Daniel, muito bom dia, muito obrigada por conversar com a nossa equipe. Eu vou pedir pra você começar explicando pro pessoal de casa. Isso é esgoto, não é? Bom dia a todos, primeiramente, tudo bem? Infelizmente, sim, é esgoto. Esse problema do canal Costa vem desde a época, década de 70, onde começaram a canalizar os rios que tinham aqui em Vila Velha. Na cabeça deles, na época, achavam que era uma medida pra diminuir o alagamento. Só que, além de canalizarem, ainda algumas ligações clandestinas de esgoto foram pra esse rio. O que, com o passar dos anos, só foi piorando e que chega nos dias de hoje. Então, é um canal enorme, né? Que vem ali de Cobilândia, vai descendo Passa Itaparica, Itapuã, Praia da Costa e deságua, infelizmente, aqui no mar. A preocupação é, a gente toma banho nessas praias. Não toma banho naquela prainha ali onde a gente viu a mancha. Mas toma banho lá em Vitória, que não é longe, é aqui pertinho. Toma banho aqui nas praias de Vila Velha. Me diz, qual é o prejuízo pro ser humano, mas daqui a pouco a gente vai falar pro ecossistema também. Então, já pro ser humano, essa chegada de esgoto clandestino, seja daqui do canal do canal da costa, como outros lugares vindo de Vitória, Cariacica, chega sim aos mares. Mas também a gente tem que se atentar que muito dessa vulnerabilidade, que a qualidade de água das praias é afetada por ligações clandestinas também na rede de água pluvial. Então, onde era pra ter o ligamento pras manilhas, pra ir pro tratamento de esgoto da Cezã, é ligado o esgoto às galerias, que são responsáveis pela água pluvial. Essa água pluvial vai direto pro mar ou pros rios e aí sim afeta a qualidade da água. Então, é algo que vem de fora, como aqui, ou diretamente a poluição dessas ligações clandestinas. Então, pra ficar mais claro, tem a nossa responsabilidade também, que ao invés de ligar na rede certa, liga na rede que não tem que ligar e aí vai pro mar. Exatamente. Então, temos sim que cobrar o poder público, mas também temos que fazer a nossa parte. E aí eu vou te falar com relação aos peixes, porque tem gente que pesca, pesca peixe, pesca sururu e revende isso por aí. Como é que fica essa situação? Da gente que consome, do ecossistema de uma maneira geral? Então, tem toda, basicamente, antes de um problema ser de saúde pública, é um problema ambiental. Então, essa água contaminada vai contaminar sim muitos peixes que servem ou animais como um todo, por exemplo, sururus também, que servem de alimento para nós. Então, eles vão ter problemas sim no seu organismo, vai ter acúmulo no tecido, pode sofrer algumas mutações, vai ter acúmulo sim de bactérias, alguns parasitas e, por exemplo, os sururus são animais filtradores. Então, tudo que tem na água passa por eles. E, infelizmente, os poluentes vão ficar retidos nesses animais. E, ao comermos, a gente acaba se contaminando também. E aqui é um local de pesca, né, de sururu? Exato. Aqui, muitas tartarugas, por exemplo, vêm aqui, não é para a gente comer, óbvio, mas muitas tartarugas vêm aqui se alimentar das algas, muitos peixes com importância econômica são pescados aqui e tem a parte do sururu também, que muitos dos catadores sururu retiram o seu sustento da região. Então, acaba sendo um problema ambiental, de saúde pública e econômico. Daniel, muito obrigada por conversar com a nossa equipe. Nosso tempo é curto, não dá para falar muito, tem muita coisa para falar, não dá para falar muito, mas a gente também vai falar com relação aos órgãos que a gente procurou. A gente procurou a Cezã, porque, como o Daniel disse, a gente precisa cobrar o poder público e a Cezã, por meio de nota disse que está investindo em Vila Velha, mais de 400 milhões em obras de expansão de redes de coleta e tratamento de esgoto e que a região do Canal da Costa conta com 89% de cobertura de serviços de coleta e de esgoto, mas, como o Daniel disse, 12% da população não conectou o imóvel a essa rede. Então, o que acontece? O esgoto da Casa do Pessoal vai para os mares. E aí, a gente também procurou a Prefeitura de Vila Velha com relação à fiscalização. E aí, o que eles disseram? Que a Prefeitura de Vila Velha, por meio da COFEAP, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realiza atividades de fiscalização diariamente. As ações têm o objetivo de proteger, fiscalizar todo o meio ambiente e qualquer pessoa que puder denunciar qualquer tipo de esgoto sendo jogado a ESL aberto pode fazer isso, essa denúncia por meio do canal 162 ou então clicando no link da ouvidoria no site da Prefeitura. A gente também procurou a Prefeitura de Vitória. Por quê? É um canal, gente, e aí vai indo lá para as praias de Vila Velha e de Vitória e isso pode prejudicar então a bauneabilidade. A Prefeitura de Vitória respondeu também por meio de nota que faz a fiscalização da bauneabilidade das praias da capital de forma semanal. Então toda semana eles medem essa bauneabilidade e disponibilizam o resultado no portal da Prefeitura de Vitória e também nas placas indicativas nas localidades ali da orla. Então eles fazem esse monitoramento. E também ainda procurando a Cezão, o que a Cezão explicou? Que tem uma empresa aqui em Vila Velha responsável pela operação do sistema de esgotamento sanitário do município e que eles já fizeram contato com essa empresa já acionaram essa empresa pra entender o que que tá acontecendo que esse esgoto tá indo parar lá no mar porque é responsabilidade dessa empresa entender e ajustar todo o sistema pra que o esgoto não caia no mar. O Daniel acabou de explicar pra gente. É esgoto e gente pela caatinga a famosa caatinga não tem jeito não, tá? É esgoto e esgoto muito ruim.